Oi, eu sou a Josi, esse é o Santo de Calçadins, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do Vaticano, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana e o menor país soberano do mundo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, continue assistindo esse vídeo, porque ele vai te interessar. O Vaticano foi fundado em 1929, quando o Papa Pio XI e Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que previa que o Vaticano fosse um Estado independente. Também houve o recebimento de uma indenização pela perda do seu território durante a unificação alemã e, em contrapartida, a Igreja Católica teve que abrir mão das terras conquistadas ao longo da Idade Média e também teve que reconhecer Roma como capital da Itália. Com aproximadamente 44 hectares e uma população estimada de mil habitantes, o território fica localizado em Roma, na Itália. A cidade do Vaticano é um Estado Eclesiástico ou Teocrático Monárquico, governada pelo Bispo de Roma, o Papa. A maior parte dos funcionários públicos são todos os clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé e o local de residência do Papa, conhecido como Palácio Apostólico. Uma curiosidade é que a guarda do Vaticano, chamada de guarda suíça, é conhecida no mundo todo pelo seu visual único. Ela é a responsável pela proteção do Santo Papa. O Papa é o chefe de Estado no Vaticano. Ele é eleito em um colégio de cardeais, chamado Conclave, para um cargo vitalício. Ele também detém no Estado do Vaticano os poderes legislativo, executivo e judiciário, desde a criação do Vaticano pelo Tratado de Latrão. O Papa é considerado o sucessor de São Pedro e, por isso, é um emissário de Deus na Terra. O termo Cidade do Vaticano é referente ao Estado, enquanto Santa Sé é referente ao governo da Igreja Católica, efetuado pelo Papa e pela Cúria Romana. A Cúria Romana é efetivamente o governo do Estado e a sua gestão administrativa, pelo que seu chefe, chamado de secretário de Estado, tem as incumbências equivalentes à de um primeiro-ministro. O atual Papa é o argentino Francisco, que assumiu em 2013 e, desde então, conduz a Igreja com fé e misericórdia. O Santo Padre é um grande devoto de Nossa Senhora, São José e São Francisco de Assis, e defende a humildade e amor aos ensinamentos de Jesus em sua forma mais pura e singela. O Estado do Vaticano administra as propriedades situadas em Roma e arredores, que pertencem à Santa Sé. O Estado do Vaticano, inclusive, é membro admitido na ONU, porém ele abdicou voluntariamente do seu direito de voto. O Vaticano também conta com importantes obras da arquitetura, como a Basílica de São Pedro, a Arquibasília de São João de Latrão, a Praça de São Pedro, a Capela Sistina e a Coleção dos Museus Vaticanos. O Palácio, onde o Papa reside, tem 5 mil quartos, 200 salas de espera, 22 pátios, 100 gabinetes de leitura, 300 casas de banho e dezenas de outras dependências destinadas a recepções diplomáticas. Todos os anos, a cidade-estado recebe milhões de católicos de todo o mundo, que fazem peregrinações rumo à terra considerada sagrada para quem segue a religião. Bom, gente, esse foi o vídeo com a história do Vaticano. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber as notificações e também compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo. Tchau!